Aprender com os erros dos outros é muito mais importante que aprender com nossos próprios erros. Aprender com os próprios erros é importante. É errando que a gente aprende, mas se eu tenho a oportunidade de aprender com alguém que já errou, eu não preciso errar, né? Então é muito melhor. Então a gente comentou vários erros realmente, né? E o caminho é esse, não tem jeito, né? Na verdade, não existe erro, existe aprendizado, né? Mas o que a gente vai tentar trazer aqui é um caminho, né? É a receita de sucesso, né? É a receita de sucesso para que você consiga ser mais efetivo. Então a gente vai falar nada mais do que a nossa experiência. Nosso core business hoje amonteu. Como que amonteu o crescimento? Com o time comercial. Então está no nosso core business, né? Então a gente vai passar aqui, contribuir o que está dando certo para a gente, né? Então como é uma área que a gente domina bem, porque o nosso negócio tem isso no core business, né? Ao ter bons profissionais de vendas, então acho que a gente vai poder ajudar bastante. Então vamos lá. Primeiro erro. Não conhecer seus números, não ter um funil, não ter um processo de contratação muito bem definido. Vou me explicar sobre isso. Outro dia eu estava na minha academia, ele vai ouvir esse episódio e vai saber o que eu estou falando dele. E foi engraçado, né? Daí a gente estava falando, a gente entrou num tema lá sobre recrutamento e tal. E eu falei, poxa, você precisava, que já está pequeno, né? Você precisava abrir uma segunda unidade, terceira unidade. Falou, cara, que jeito. Abrir a segunda, terceira unidade é fácil. Difícil é você conseguir gente. Aqui mesmo eu estou precisando de dois, três profissionais e não encontra, cara. As pessoas não são comprometidas, não querem crescer, são muito acomodadas. Aí eu falei para ele assim, tá, mas você está procurando esses profissionais? Não, eu estou, estou com a vaga aberta, faz muito tempo. Falei, é? E com quantas pessoas você falou mês passado? Ah, eu falei com, acho que uma pessoa. Falei, tá, e como que você encontrou essa pessoa? Ah, não, foi indicação. Eu falei, desculpe, você não tem um processo, né? Você não tem um processo de recrutamento e tal. Você falou com uma pessoa ainda porque veio de indicação. Ou seja, você não tem canais para prospectar. E não só você não tem canais, como você não tem volume. Porque para contratar um bom profissional, às vezes vai precisar falar com 100. E isso já veio fruto de uma mentoria que eu tive com um grande amigo, o Vini. Na verdade, essa mentoria foi muito importante porque ele hoje tem a maior franqueadora no segmento que ele atua. Ele teve um crescimento acelerado em um ano e meio. Ele conseguiu sair do zero para mais de 450 franqueados. E aí, sensacional. Inclusive, em breve, espero tê-lo aqui como nosso convidado para também compartilhar os conhecimentos dele. E, pô, é capa da Forbes. Então, assim, ele realmente cresceu muito. E como recrutamento de seleção é algo importante para a gente, eu falei, eu preciso aprender com ele. E aí, me desloquei até Curitiba. E aí, ele separou a manhã dele. E eu falei, poxa, quanto que não custa amanhã? Quanto que não custa? Quanto que não custa amanhã de um cara como esse? E ele me deu uma mentoria individualizada. Eu abri o meu negócio para ele. Falei, cara, como eu posso melhorar o meu processo de recrutamento de seleção? Aliás, Vini, muito obrigada porque dá água para o vinho, né? Mudou muito. Dá água para o vinho. Dá água para o vinho. Para vocês terem uma ideia. Depois da mentoria, a gente achava que a gente já vinha fazendo um processo bom de recrutamento de seleção. E depois da mentoria dele, vou estar com ele agora no final de semana. Eu vou agradecer no próximo final de semana, quero dizer, no evento de empresários que a gente participa de um grupo de empresários. E vou ter a oportunidade de agradecer. Nem ele sabe disso ainda, mas eu vou agradecer ele presencialmente, pessoalmente. Porque a gente fez em dois meses, três meses, o que a gente não havia feito em três anos. O que eu quero dizer? Em três anos a gente contratou X pessoas. Em três meses a gente dobrou a nossa equipe só com a mentoria que eu tive com ele. Então, quero compartilhar isso com vocês, né? Para que vocês tenham também a oportunidade de ter acesso às mesmas informações que eu tive. E o que ele me disse foi o seguinte. Eu falei para ele, cara, eu preciso crescer de forma acelerada e você é especialista nisso. Você colocou 450 franqueados em um ano e meio. E então você tem autoridade para me trazer essas informações. E aí eu abri o meu negócio para ele e tal, expliquei para ele. Ele pegou e falou assim, É, Júcio, com quantas pessoas você falou, entrevistou mês passado? Eu falei, cara, deve ter entrevistado o quê? Umas quatro pessoas. Ele falou assim, cara, pensa o seguinte. Eu, para mim, ter um profissional de venda, que eu também tenho o meu time interno, que é o Inside Sales, que é as pessoas que vende, fazem a venda das franquias e tudo mais, que tem um perfil parecido com o que você busca, eu preciso falar, entrevistar 100 pessoas. Então, só que para me entrevistar 100 pessoas, eu preciso ter 200 currículos. E para ter 200 currículos, eu preciso disparar anúncio em X canais. Ele falou, então, entenda assim, faça o processo de forma inversa. Então, para mim, ter um profissional, eu preciso falar com 100. 100, daí eu vou ter que ter 200 currículos. Para ter 200 currículos, eu preciso distribuir esse anúncio, essa vaga em X canais. Então, perceba, isso é um funil. Então, se eu quero ter 10 profissionais de vendas, com quantas pessoas eu vou precisar entrevistar? Mil pessoas. Ou seja, tem que ter volume. Tem que ter volume. Você precisa ter um funil. Assim como no marketing digital, o processo de recrutamento e seleção não é diferente. Então, você pega lá um marketing. Eu falei marketing digital como exemplo, é o marketing no geral. Então, vamos lá. Eu preciso gerar diariamente 10 leads para cada cliente. Leads quentes que já se tornaram oportunidades para que o meu vendedor consiga ali fazer a conversão. Às vezes, ele vai ter uma conversão ali de 10%, 20%, 30%. Não importa. Só que... Bom, vamos lá. Para mim, ter 10 clientes aptos a fechar, quantos leads eu preciso gerar? Porque daí vai ter um funilzinho, um funil de vendas. Às vezes, você vai precisar ter mil pessoas. Ou seja, eu precisei gerar mil leads para fazer uma venda. Porque daí vai vir 10 pessoas para o quente, que está ali na fase final. Às vezes, você tem uma taxa de conversão de 10%. Então, significa que para cada venda que eu faço, eu preciso ter mil leads. Um processo de recrutamento e seleção não é diferente. Então, isso foi um erro que a gente cometeu porque a gente não entendia com clareza os nossos números. Então, isso fazia com que a gente... o nosso crescimento ficasse mais estagnado. E aí, eu entendi a dinâmica. Falei, caramba, faz todo sentido. E aí, a gente ajustou isso e conseguiu ter excelentes resultados. Então, esse foi o primeiro erro. Sim. Segundo erro. Não ter clareza do perfil do candidato que você busca. Esse daqui é um erro muito comum, na verdade. Basicamente, se você colocar no papel quais são os comportamentos, as habilidades comportamentais e técnicas que você busca no candidato. Ter clareza até de... Pô, será que masculino, feminino? Qual a idade? Por exemplo, de 25 a 35 anos. Tá, precisa ser casado, pode ser solteiro. É melhor se ele for casado. É melhor se ele tiver filhos. Depende, entende? Então, assim, você... Quanto mais objetivo você for, quanto mais preciso você for, mais clareza você tiver... Mais assertivo. Mais assertivo. Vai ser na hora da contratação. Vai ser na hora da contratação. Então, o segundo erro que você não pode cometer é não ter clareza do perfil ideal de pessoas que você procura, tá? Um terceiro. Ter um profissional de recrutamento e seleção que não é aderente à cadeira que você busca. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Como que eu posso ter um profissional de RH que não sabe vender contratando pessoas profissionais de venda de alta performance? É meio que incongruente. Não, você falando assim é até engraçado porque a gente cometeu esse erro, né? A gente cometeu esse erro de colocar um profissional de RH que nunca vendeu para contratar profissionais de venda. Mas agora você trazendo isso daqui chega a ser engraçado porque parece não ter lógica. É. Né? É verdade, é verdade. Então, hoje a gente traz como propriedade porque a gente cometeu esses erros, né? E qual que é o grande problema? Se você não tem um campeão um campeão consegue identificar outro campeão. Então, imagina que você tenha ali um profissional que seja um vendedor de alta performance ele tem todas as habilidades técnicas todas as habilidades comportamentais entrega excelentes resultados esse cara, quando olhar para um profissional ele já sabe quais são os atributos técnicos e comportamentais que uma pessoa precisa ter para ter um resultado muito parecido com o dele. Sim. Essa cadeira deveria ser ocupada por esse profissional, né? E geralmente esse profissional é um líder máximo na organização depois, claro, vem outras pessoas tão boas quanto o líder mas é função do líder participar do processo de recrutamento e seleção principalmente para quem está iniciando. O George Paul Lehmann disse que 80% do tempo dele hoje é gasto para recrutar para recrutar e selecionar bons profissionais ali num nível mais cilével claro que ali são aqueles executivos mais num patamar um pouquinho diferente mais próximo dele só que olha só nós estamos pegando ali o homem mais rico do Brasil dizendo que 80% que 80% do seu tempo é gasto em recrutamento e seleção Olha a importância disso Olha a importância disso Isso prova aquilo que o Jim Collins fala no livro Empresas Feitas para Vencer Pessoas certas são o ativo mais importante dentro de uma organização dentro de um negócio Então o líder o fundador, o CEO ele não pode abrir mão desse processo tanto que lá na Monteiro a gente dividiu isso em duas fases a Karen faz a fase inicial que é do funil às vezes ela vai entrevistar lá 50 pessoas eu não preciso falar com 50 pessoas senão a gente vai estar fazendo um retrabalho então de 50 às vezes ela vai ter um candidato e falar esse candidato aqui serve aí a gente passa pela segunda fase onde eu converso também participo ativamente desse processo e aí as chances de você ser assertivo é muito maior é muito maior então já fica a dica quem deve fazer esse trabalho de recrutamento e seleção é quem é aderente àquilo que você está procurando então essa é uma dica bem importante outro erro isso daqui é um erro bem comum criar um clima amistoso durante a entrevista o que eu quero dizer com isso quando você vai você imagina o seguinte se você está buscando profissionais de alto desempenho de alta performance o cara é um vendedor nato ele precisa se vender pra você claro certo? ele precisa se vender pra você então é às vezes você chega pra fazer uma entrevista tá aquela musiquinha né um violino né tá no ambiente tranquilo agradável o entrevistador todo simpático sorrindo e acaba fazendo perguntas fracas e aí você tem um grande problema se ela está me dizendo que eu preciso ser rude na entrevista de maneira alguma né educação vem de berço é requisito fundamental pra qualquer pessoa o que eu estou dizendo é que você não vai deixar confortável algumas perguntas ele precisa se vender então já teve vou dar um exemplo tá candidato que eu peguei o currículo e tinha mudado de trabalho de emprego nos últimos sei lá cinco anos ele tinha mudado umas seis vezes de trabalho e aí uma das perguntas que eu fiz eu falei poxa eu estou olhando seu currículo aqui vi que você já passou por cinco empresas diferentes seis empresas diferentes nos últimos cinco anos a que você atribui isso aí claro o candidato dá a resposta dele e foi uma resposta fraca eu falei assim será que o problema estava nas empresas ou será que o problema está em você que você não o i o i e aí eu estou esperando a resposta dele e ele precisa se vender então assim não facilitar nesse sentido então o primeiro momento é o momento dele se vender para você quando você entende que ele tem os atributos técnicos comportamentais você fala caramba esse cara aqui vai arrebentar esse cara eu falo mas pode ser mulher é o que você faz aí muda aí o jogo inverte agora eu preciso me vender para ele é isso aí aí muda aí muda a história e aí sim eu até brinco aquela nuvem negra o inferno que você fez na primeira entrevista o inferno é minha sala é o inferno é tua sala exatamente aí a segunda fase é o que? o sol aí o sol abriu a nuvem negra foi embora o sol é a sua o sol é a minha com certeza e aí e aí é a hora do céu pô no paraíso por quê? porque deu o segundo momento é bom beleza ele se vendeu para mim agora eu preciso me vender para ele vendeu o que? a empresa o negócio o propósito para que ele compre essa ideia junto contigo então hoje a gente dividiu em duas fases que a primeira fase basicamente o profissional ele a Karen qualifica esse profissional ao qual ele precisa se vender para ela e quando chega para mim aí é o oposto aí sou eu vendendo o negócio para ele e quem melhor que o próprio CEO ou fundador para vender um propósito